Vai ser difícil ganhar porque você é do movimento de moradia. Eu quero dizer pra vocês que o maior orgulho que eu tenho na minha vida é ter dedicado 20 anos ao lado das pessoas que não tem teto lutando por uma moradia. Eu não troco essa experiência por nada. Eu duvido que o atual prefeito tenha orgulho, como eu tenho, do que ele fez nos últimos 20 anos. Da capivara dele. E quero saudar também todos os profissionais da imprensa que estão aqui porque felizmente no governo do presidente Lula jornalista é respeitado e não atacado e ofendido como foram os padrões anteriores. Meus companheiros, minhas companheiras. Eu quero dizer pra vocês do respeito e da admiração que eu tenho pela trajetória do Partido dos Trabalhadores. Um partido que nasceu no seio da luta do povo brasileiro. Um partido que produziu na sua construção a maior liderança popular da história desse país que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu tenho orgulho de ter estado ao lado dele nos momentos mais difíceis. E o quanto, o quanto pra nós é gratificante ver que o mundo gira. Aqueles que achavam que a esquerda estava morta, que o PT estava morto, que o Lula já era. E agora, hoje, a gente vê o Lula presidente da República e aquele que o acusou à beira de ser caçado do Senado Federal. E quero dizer aqui, como já foi falado, também do orgulho que tenho como paulistano dos três governos populares que o PT elegeu nessa cidade. Da nossa companheira lá atrás, Luísa Eludina, que em 1988 ganhou uma eleição que ninguém acreditava. E fez inversão de prioridades, botou o orçamento pra periferia, fez mutirões, fez participação popular. Do governo, da Marta Suplicy, que fez os céus, que fez bilhete único, que fez corredores de ônibus. Independente das posições e dos caminhos que ela seguiu depois, esse governo foi um governo do campo progressista, do PT e da esquerda de São Paulo. E orgulho que tenham do governo do meu companheiro, Fernando Haddad, que fez uma gestão inovadora nessa cidade. Que foi o maior responsável por um plano diretor, que é o melhor de todos os planos diretores produzidos no país e premiado o mundo afora, com uma visão urbanística moderna, com um projeto, com redução de distâncias, buscando fazer eixos estruturantes que levem, inclusive, emprego para regiões periféricas. Um governo que valorizou os espaços públicos da cidade, de convivência, criou a paulista aberta, fez ciclovias, ousou. E é esse legado dos governos populares que nós tivemos em São Paulo, vocês não tenham dúvida, é esse legado que nós vamos levar para a eleição do ano que vem. Nós temos que mostrar e temos que falar para devolver São Paulo para o povo. Porque todos nós que estamos aqui temos orgulho de São Paulo. Uma cidade de vanguarda, uma cidade inovadora. Desde tempos, a cidade do modernismo, São Paulo, uma cidade acolhedora e solidária, que acolheu imigrantes do mundo inteiro, que acolheu imigrantes do país inteiro, em especial os nordestinos e nordestinas que herderam e construíram essa cidade.